Bom galera, vou fazer um vídeo rápido aí pra vocês e vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre drive e reator, sobre lâmpada fluorescente e LED. A fluorescente é uma lâmpada a mercúrio em que o mercúrio é muito ruim para a natureza. A LED já é uma lâmpada que não tem gás, não tem vácuo, não tem nada. O consumo da LED é muito baixo, muito baixo mesmo. A lâmpada fluorescente, ela já consome muito menos energia que a lâmpada incandescente. Mas em compensação é uma lâmpada que queima muito, porque você desligando uma lâmpada fluorescente, você só pode voltar a religar ela após 15 minutos. Só assim a durabilidade dela torna-se grande. Em caso contrário, você tendo uma lâmpada fluorescente no lugar em que liga e apaga várias vezes constantemente, você vai queimar ela muito rápido e o reator inclusive também vai queimar, porque sofre danos. O reator é nada mais que um inversor de fase. É como se fosse uma placa inverte de um micro-ondas, um ar condicionado e tudo mais. Só que é pequeno, é compacto porque para alimentar só duas lâmpadas. Então não é necessário uma placa enorme. Mas esse é um inversor de fase. Um LED não. Um drive de um LED é uma fonte normal. sendo aqui um drive com uma fonte chaveada, onde você pode ligar de acordo com a tensão local, né? 110V ou 220V. E aí varia muito, de 80V até 240V. Você pode ligar o LED normalmente. Já o reator não. Você ligou 110V ou 220V. Tem um fio aqui para você selecionar. Branco e preto, 110V. Se você usar o preto e marrom, é 220V. Então já é diferente essa parte aqui, porque não tem como funcionar como se fosse uma fonte chaveada, porque é diferente do sistema de funcionamento do reator. E o LED aqui não. O consumo apesar de ser baixíssimo, ele tem uma fonte chaveada aqui dentro. E é muito difícil dar problema o drive de lâmpada LED. Ao contrário do reator das fluorescentes, dá muito problema. Antigamente aqueles reatores que não eram eletrônicos, ele dava menos problema. Porque era simplesmente um transformador, né? Onde fazia a função do eletrônico. O eletrônico quando entrou no mercado aí, ele entrou até com uma qualidade muito boa. Mas hoje em dia os reatores já dão muito problema. Então não é viável você trocar sua LED pela fluorescente. Mas é viável trocar a fluorescente pela LED. É muito mais econômica e durável. Bom galera, se você gostou do vídeo, se alguma coisa te ajudou, você curte, compartilha que vai ajudar aí o canal a colocar mais vídeos interessantes aí pra vocês. Valeu galera, muito obrigado. Se gostou do vídeo aí, ajude o canal. A única diferença que tem entre a fluorescente e a LED tubular, eu tô falando de um drive aqui, a tubular, a ligação é direta na lâmpada. Onde tem os pinos da lâmpada, você liga os 110 ou 220. Algumas tem no mesmo lado, outras são uma fase no lado e a outra fase no outro lado, ou o neutro no outro lado. É assim. Sendo que as fluorescente é diferente. Tem as cores onde você tem que ligar elas, senão não funciona. Valeu galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se deixou algum comentário eu vou responder com certeza. Tchau, tchau.